Hoje a imaginação vai criar asas Você pode me levar pra casa Por tantas vezes a gente falou de amor Tantas vezes nos falamos mas nunca roubou Nunca rolava um clima que pudesse ser Do tipo assim um escurinho só eu e você Tô ligado que você também está sozinha Te vejo na balada sei que tá na minha Tudo que não rolou hoje pode ser Então deixa rolar vamos pagar pra ver Quero dividir contigo todos os meus sonhos Hoje a nossa noite vai ser só prazer Se me chamar de meu amor falo que te amo Se me pedir a lua cheia busco pra você Quero dividir contigo todos os meus sonhos Hoje a nossa noite vai ser só prazer Se me chamar de meu amor falo que te amo Se me pedir a lua cheia busco pra você Hoje a imaginação vai criar asas Você pode me levar pra casa Por tantas vezes a gente falou de amor Tantas vezes nos falamos mas nunca roubou Nunca rolava um clima que pudesse ser Do tipo assim um escurinho só eu e você Tô ligado que você também está sozinha Te vejo na balada sei que tá na minha Tudo que não rolou hoje pode ser Então deixa rolar vamos pagar pra ver Quero dividir contigo todos os meus sonhos Hoje a nossa noite vai ser só prazer Se me chamar de meu amor falo que te amo Se me pedir a lua cheia busco pra você Quero dividir contigo todos os meus sonhos Hoje a nossa noite vai ser só prazer Se me chamar de meu amor falo que te amo Se me pedir a lua cheia busco pra você Quero dividir contigo todos os meus sonhos Hoje a nossa noite vai ser só prazer Se me chamar de meu amor falo que te amo Se me pedir a lua cheia busco pra você Quero dividir contigo todos os meus sonhos Hoje a nossa noite vai ser só prazer Se me chamar de meu amor falo que te amo Se me pedir a lua cheia busco pra você Hoje a imaginação vai criar asas Você pode me levar pra casa Se me chamar de meu amor falo que te amoys Legenda Adriana Zanotto